Com o grupo, a polícia apreendeu mais de 1.300 comprimidos de êxtase. Os três foram presos em flagrante. Os policiais receberam uma informação de que ocorreria uma grande distribuição de entorpecentes com destino especificamente a Porto Alegre. Então, os policiais monitoraram esse local por algumas horas e visualizaram um veículo se aproximando, em que dois homens desceram e um terceiro homem saiu, ele estava no interior desse imóvel que era monitorado e entregou uma sacola para esses homens. No momento que houve, então, essa transação, os três foram abordados e no interior dessas sacolas, os policiais localizaram mais de 1.300 comprimidos de êxtase, uma droga sintética com capacidade alucinógena, e os três foram presos em flagrante, foram conduzidos ao DENARC e agora estão à disposição da justiça para responder criminalmente pelos seus delitos. Os traficantes já tinham antecedentes criminais por roubo e receptação. O prejuízo aos criminosos foi de cerca de R$ 70 mil, segundo o DENARC. O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil investigou que os homens pertencem a uma facção criminosa da região. Já temos a convicção, temos, inclusive, já uma linha de investigação direcionada, porque esses que foram presos, eles são uma parte do esquema. Existem outras pessoas que atuam, por exemplo, no fornecimento e no transporte interestadual. Nós temos a informação das drogas de fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, o trabalho vai prosseguir e nós acreditamos aí que outros membros serão responsabilizados criminalmente na sequência do trabalho investigativo. Segundo a polícia, os entorpecentes eram vendidos para um público específico em todo o estado. Além desta apreensão no Vale dos Sinos, a Polícia Civil também localizou êxtase na Serra Gaúcha. 386 comprimidos estavam com um jovem, de 26 anos, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha antecedentes pelo mesmo crime. 297 Conferência